Olá, eu sou o Flango e hoje é o meu jogador, Vining of Isaac, Afterbirth Plus. E hoje, hoje é o dia do Grid, hein? E pra liberar a Lilith logo, eu tenho que vencer o Grid com o Azazel. Let's go! Grid com o Azazel, let's go, rapaz. Vamos lá que o Azazel no Grid é um personagem bem difícil. Por quê? Por quê? Por causa da range dele. É uma bosta se enfrentar o Grid com essa range bosta do Azazel. Aqui temos... Tears Up, ótimo. Pretty Fly for a White Guy. Vamos lá, vamos. Ai, cara, que horrível. Que horrível, cara. Que merda. Que merda de shopping. Bora. Bora começar aqui, então. O bom é que o Azazel, no começo, ele apelou pra caramba. Pra limpar as salas, eu acho que é um dos melhores, tirando a Lilith, claro, mas... Não, ele é um dos melhores pra limpar as salas. Então, cara, o começo do Azazel é muito forte. Sinceramente, muito forte. Então, ó. Então, dá pra você carregar bastante o começo. Só que no Grid, ele tem a desvantagem do range, né, cara? Então, é meio foda, porque você vai ter que quase encostar no Grid pra dar dano. E nunca é legal fazer isso. Nunca é legal mesmo fazer isso contra o Grid. Ainda mais o Ultra Grid. Nossa. Não começa a apanhar, não. Por favor, vai. Não, é. Se parte fácil eu vou apanhar, imagina a parte difícil. É, não. Imagina a parte que eu considero difícil. Porra. Aí vai ser complicado, cara. Opa. Diglets. Diglets cozinhos. Diglets cozinhos. Cozinhos. Opa. Vem pra cá. Isso, garotão. Isso, menino. Não. Rodou. Tá. Ô, tá. Ô, tá, rapaz. Boa. Já era. Primeira fase concluída. Eu vou comprar uma chave ali. Assim eu vou ter... Assim eu vou ter como abrir ali, né, rapaz? Assim eu vou ter como abrir ali. Eu não vou comprar Black Candle, porque eu acho que não vale a pena não pro Grid. Não pro Gridger. Acho que não vale a pena mesmo. Então, vamos. Ai, eu pisei no botão, cara, por acidente, mano. Puta, eu fui tentar pegar o Larry Jr. e fiz merda. Cara, para de apanhar, velho. Já perdi muito HP fazendo... Fazendo merda. Xiii. Caramba, velho. Porra. Nossa, velho. Meu Deus. Meu Deus do céu, cara. Meu Deus do céu, irmão. Meu Deus do céu, rapaz. Opa. Caramba, velho. Agora deu bosta. Nossa, mano. Eu vou apanhar para monstro, velho. Monstro. Putz, se eu apanhar aqui, acabou o pacto, né, mano? Porque, ó... Não vai ter nem o que fazer. Ai, ai. Acabou o pacto, velho. Não vou ter como pegar o pacto, velho. Puta, que bosta. É. Ou o pacto não vai dar bosta nenhuma também. Então... Puta. Nossa, cara. Tomei o... Caramba, mano. Caramba, velho. É, parabéns. Erra tudo. O que temos aqui? Ah... Buddy in the Box. Buddy in the Box, não. Aqui. Nada que eu queira. E... Shablauski. Bink. Bink é bom. Porque, ó... É, diminui as steers. Eu vou comprar também Speed mais Damage. Putz, eu adoraria comprar o outro. Será que eu consigo? Será que se eu explodir aqui, eu consigo 5 centavos? Consegui uma chave, cara. Uma chave seria 5 centavos no próximo andar. Então, próximo andar. Não foi tão mal assim, cara. Pelo menos eu peguei um pouquinho de dano. Um pouquinho de range... Não, range não. Range não, mas peguei um pouquinho de dano. Ótimo. Blue Cap. Ótimo de verdade. Né? Carregar rápido o Burberry Stone ajuda. Ajuda muito. Opa, muito bom também. Aqui temos... É. Aqui temos umas... Uou. Uou. Um Demon Judgment, cara. Um Demon fucking Judgment. Bora, garoto. Bora arregaçar aqui, hein. Nossa. Control Arc From Below é totalmente inútil. Porque não tem payout a sala. Então não tem o que eu fazer com... Blank Card. Blank fucking Card, rapaz. Não, é Blank Card, velho. Blank Card no... Nesse modo, pô. Não, não tem como eu ignorar o chamado da Blank Card, não, cara. Bora. Não tem como eu ignorar o chamado da Blank Card, mano. Sinceramente. Não com o Azazel, que vai ter um... Vai ter problemas pra matar o Gridger. Puts, né? Não tem como eu ignorar a Blank Card, não, velho. Mesmo que eu não consiga dar um break. Qualquer carta pode dar uma boa... Um bom bônus pro Gridger. Ainda mais se for uma Hierophant. Se for alguma carta assim, cara. Não, com certeza eu vou querer. Ou... Melhor Dodge de todos os tempos. Cara, o foda é que tá escuro. E essas arenhas meio... Se camuflam no escuro, cara. Elas são mais... Difíceis de... Olhar. É. Aí, meu pagamento por não ter comprado Black Cannon, né? Tá. Entra cá, bichão. Isso, mata um por um. Vai na moralzinha. Vai matando um por um aqui, porque... Não quero perder vida, não. Opa. Isso. Isso, garoto. Achei que eu tinha... Opa. Achei que eu tinha matado ele já. Boa, garoto. Ótimo. Cara, eu vou comprar Blankard logo. Eu... Não, eu vou comprar. Eu vou comprar Blankard. Vai. Tcharam. Tcharam. Opa, Cocôzão. Opa, seu troção. Rodou. Ita, Cocô... Ai, Ramega, velho. Ramega, mano. Ai, cara. Eu não vi as bolas dele. Eu não vi a... Ficou muito errada essa frase, cara. Em muitos sentidos. Ficou muito errada essa frase, cara. Eu não vi a bola dele. Bora. Cara, bora. Fazer o quê? Opa, dois Blanked Ovolons. Boa. Boa. Não é um boss tão difícil, não, cara. Com certeza não é um boss tão difícil, não. Ótimo. Aqui temos... Demon Baby, Demon Baby. P-p-p-p-p-demon. Eu vou comprar o Demon Baby. Porque ele pode ser bom, cara. Pode me ajudar, pelo menos. Então, vamos... Puta, agora eu preciso de cartas, jogo. Agora eu preciso de cartas, hein? Eu não... Como eu não tenho dinheiro pra comprar nada, então eu vou... Eu vou simplesmente pro próximo andar. Próximo andar, garoto! É, não. Porque aí eu não tenho dinheiro pra comprar nada, então não adianta eu ficar enrolando ali. Já que eu não vou ter dinheiro. Pagent Boy. Pode ser bom, cara. É, mais ou menos, cara. Mais ou menos, velho. Oh, um Demon Man. Demon Baby, quer dizer. Demon Baby, Demon Baby. Demon Baby, Demon Baby. Opa, dinheiro. Ótimo. Por metade do coração, valeu a pena. Ih, ih. Valeu a pena. Ih, ih. Vambora lá. Eu vou te... Você vai me pagar. Uma carta. Huge Grow. Becoming Men in Men's. Cara, vai ser bom pelo menos. Por limpar as salas, velho. Eu vou comprar o Raw Liver, cara. Eu quero... Ah, não. Foi uma coisa boa. Oh! Oh, garoto. Eu vou explodir esse daqui. Boa, garoto. Boa, rapaz. Boa, garoto. Cara, esse Huge Grow pelo menos vai me ajudar. Car Battery. Eu quero. Eu quero Car Battery. Sério. Eu não sei se funciona, mas de ativar duas vezes ia ser ótimo. Então é... Não, Black Card com Car Battery é legal. Legal. Então, aí eu vou usar esse Becoming Men's no próximo andar, cara. Não, no próximo andar não. Assim que eu bosta. Assim que eu bosta não. Assim que eu... Se ganhar uma carguinha da minha Black Card, velho. Porque vai fazer diferença pra caramba. Becoming Men's. Pode ser uma boa carta pra eu enfrentar o Ultra Grid, cara. Pode mesmo. Aqui, ó. Nossa! Eu ganhei muita Range, velho. Adorei. Adorei. Adorei, cara. Eu ganhei... Eu ganhei dano? Não, eu ganhei dano sim. Não ganhei? Cara, mas olha a Range que eu ganhei, cara. Agora a Range tá da hora do Azazel. Puta que pariu. E se eu usar de novo? Não, não funciona. Não tem efeito usar duas vezes, cara. Não tem... É, pelo menos esse daqui não tem efeito. É, eu já descobri isso. Isso daí eu não sabia. Cada dia é uma descoberta nova, né, pô? Ahn... Depois eu abro ali. Bora... Ô, droga. Putz, eu não percebi que ele aqui cá na parede ia bater em mim daquele... Com aquele ângulo. Pá. Loki! Loki! Ei, Lokizinho. Pá. Ô, pré. Ô, opa, garota. Agora sim, hein. Rodou, rodou. Começa que eu vim pra mim. Opa, aqui temos... Merda. Pá, pum. Aqui temos... Full health e pretty fly for a white guy, pão. Tão, 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 tão. Bora pra cá, eu quero entrar aqui. É. É o reis pau, cara. Qualquer coisa que der merda, né? Eu tenho um reis pau. Cara, eu vou comprar esse daqui, velho. Double efeito das cartas, double efeito do item. Ace of Clubs. Ace of Clubs. Eu vou, eu vou usar, eu vou... Eu vou fazer o seguinte, eu vou dropar aqui. Vamos ver se funciona aqui. Não, não funciona, não tinha consumível no chão. Eu podia ter usado aqui, né? Pra ganhar umas bombas. Ah, agora já foi. Próximo andar. Eu preciso de uma chavinha. Opa, speed mais short speed inútil. Inútil, cara. Ah, presente. Nada que eu queira. Nada que eu queira mesmo. Uou, garoto. Black Market. Dinheiro, pelo menos, cara. Dinheiro e uma chest. Ótimo. Cara, muito dinheiro e uma chest. Ótimo mesmo. Cara, o presente é bom, mano. O pior é que agora eu não sei se eu quero comprar o presente. Ah, não. O presente vai ser um item randômico. Por 15 centavos. Eu acho que eu vou comprar o presente, sim. Porque aí eu vou fazer o seguinte. Mano, eu tô com... Eu tô com Double Active, cara. Double Active. Nossa. Humming Bombs. Ah, só deu uma, cara. Eu achei que ia ativar duas vezes. Por eu estar com a bateria. Mas, infelizmente, não ativou. Ahn... Bora. Becoming Man. E... Let's go, porra. Ah, eu não percebi de novo. Meu dano deve ter aumentado, sim, cara. Quase certeza que meu dano aumentou. Mano, fica aqui um pouquinho, né? Fica aqui um pouquinho. Tá foda. Tá foda, rapaz. Tá? Vem aqui. Vem aqui, bichão. Vem aqui, bichano. Opa. Ô, pré. Ô, garota. Eu tô indo bem, cara. Esse range do Brinstone tá ótimo. Tá nice demais. Ai, merda. Ali não tinha como. Ali eu tinha que apanhar mesmo. Mas esse daí eu não tinha não, cara. Pô. Mas esse daí eu não precisei apanhar não, pô. Bora. Bora, bichão. Bora. Abre a porta, bariquinha. Eu não abro, não. Tchururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururur Garotinho, garoto Oh, 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 yeah, yeah Oh, oh, yeah, yeah Até pra onde o dia me levar Opa, caramba Oh, oh, yeah, yeah Tchutururururu Pra onde o dia me levar Boa, rapaz Boa, garotão Boa, meninão Bom, agora só faltam esses arruelinhos aqui Ai, caramba, não quebra esses bagunhos aqui Você, o Zé Ruela Boa, garoto Pra cá Opa, dois monstros Dois monstros, vem monstros Vem monstros Vem monstros, pode vir Que está bom demais, monstros É, o foda que Desincronizou os dois monstros, ah, matei um já Nossa, foi Easy Peas e Lemon Squeezer, rapaz Vem monstros, vem monstros Vem monstros, pode vir que está bom demais Rapaz, rapaz Cara, o tanto de corações Ah, aqui temos Krampus Krampus Ah, dá nada, dá nada, já está morrendo Olha o cara Droga Droga, velho Merda Ah, eu tenho Putz, Black Candle Eu não quero Black Candle Não vai, não vai dar nada de bom Porque ele vai aumentar a chance de pacto E o E tirar as curses, cara Então não vai ser tão legal assim, não Ah, aqui temos o D6, mano O fucking D6 Meu Deus, agora Putz, mano E agora, cara O que que eu faço? Não, o que que eu faço de verdade, cara Porque o D6 é bom, mano O D6 é até mais que bom Ele é ótimo Ah, vamos ver Se eu conseguir um bagulho aqui Talvez Ah Blood of the Marcher Aventou meu dano Ótimo Cara, eu não vou conseguir pegar o D6 Mas então O que se eu comprar essa carta? Hyrophant É Hyrophant É Hyrophant Eu vou dropar Eu vou deixar essa carta aqui Hyrophant Não, eu vou deixar aqui Huge Girl Não Acho que tá bom Eu vou Riolar aqui Bora Não vou pegar o D6, não Ahn Não vou comprar nada aqui Não Putz, eu podia ter comprado aquela carta Por 3 centavos, né Ficar comprando cartas por 3 centavos Ia ser bom Droga I can't see Forever Ahn Opa, dinheiro Ótimo Ah, eu vou Riolar mais, cara Mas aquela carta de 3 centavos Eu mosquei, cara De não ter comprado Belly Button Não E Puta bicho Puta bicho Ai, cara Range É Range, velho Eu preciso de Range Range é nice Prozazel Bora Próximo Andar Não, próximo andar não Bora Pra onde eu diria Ah, cara O Range tá Ainda bem que eu Ota Nossa, velho Meu Deus Meu Deus, cara Meu Deus Caramba Tá espaldando muito rápido Dos bichos Becoming men Droga, velho Eu relei no botão, mano Droga, mano Droga, 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 mano Porra Para de apanhar Nossa, meu Deus Ainda bem que eu tenho Uma higher front lá Pra eu usar depois, cara Porque, porra Ah Caramba, velho Nossa, cara O Range tá muito nice Do Greenstone, mano Sério Tá muito nice mesmo, cara Nossa senhora Caramba, velho Para Chega Chega de apanhar De tomada no idiota Vamos parar de apanhar Que nem um trouxão Não, mas essa higher front Eu vou usar ela duas vezes, cara Vai ser ótimo Oito corações espirituais Assim, do nada Wow Cara, só que para de apanhar, velho Só porque você tem uma higher front Não quer dizer que você Possa Possa ficar apanhando desse jeito, cara Puta Adversário Esse é meu adversário? Droga Ah, The Hurricane Cara O Greenstone tá com o Range muito nice, cara Sem mais Vem, monstro Vem, monstro Vem, monstro Nossa, um Greenstone foi suficiente Vem, monstro Pode vir que você tapou demais, rapaz Pra cá temos Eu vou comprar sete selos Sete selos é legal, cara É um item bem interessante Faz o seguinte Eu pego esse daqui Shablauski Uso tudo Agora eu vou enrolar mais A última vez aqui Eu provavelmente não virarei Gupy nessa run Então Não vou nem me preocupar em comprar Hive Mind Eu vou usar aqui E próximo andar, garoto Aqui não tem nada que eu queira Próximo andar Próximo andar Vambora É agora O bagulho ficou louco, hein Curse of the Blind Puta, você tá de sacanagem Você tá muito de sacanagem comigo agora, Ju Cara, faz o seguinte Eu vou comprar tudo de sete centavos Box Eu vou comprar todos os itens de sete centavos Temperance Uou Uou Uou, garoto Uou The virus Boa Eu ganhei spam I can't see Forever Ahn Aqui temos Lemon party Huge grow Aqui a carta é justice Rains from above Vamos lá Ótimo Rains from above Vamos lá, cara Essa tempers vai ser boa pra mim, hein A snack Uh Little horn Não Lamp of coal Let's keep Mom's coin purse Experimental treatment Eu perdi dano Posta I can't see Forever I'm excited Horrível Pretty fire for a white guy Legal Retrovision Não faz diferença Um Coraçãozinho espiritual Que eu não preciso agora Faz o seguinte Vamos entrar aqui, hein Não, não tem porque eu rio lá, cara Já que eu não vou saber mesmo o item Eu vou torrar tudo em itens de sete centavos Sprinkler Ai, cara Mano, o próximo andar é sprinkler Eu vou comprar sprinkler no próximo Eu vou levar o sprinkler no próximo andar Vambora Tá Preciso dar carguinha, hein Ah, cara Tá nice Tá nice Eu perdi um de dano Mas não vai fazer tanta diferença assim Aqui, ó Agora eu uso Becoming Mans Agora o meu range Tá nice demais, rapaz Ah, não Tá legal sim Tá legal sim, rapaz Tá sim E fica que tá aí Se não te... Oh, bosta Spawnou embaixo do bicho que me explodiu Tá Ahn Tá fião Fantasms Os Gasparalhos aqui, ó Esse Retrovision aqui não é legal, não, cara Cadê você, Fantasmin? Pronto Bora Deduz the Blokes Ma que porra Caramba, mas já? Nossa, velho I'm excited, mas Caralho É, eu tô forte, rapaz Eu tô forte, né Sarah Vai ser nice Por causa desse Becoming Mans Cara, vai ser... Opa, boa Por causa desse Becoming Mans Vai ser muito legal Sarah Peraí que eu não sei se eu levo... Se eu levo... Ah, não Acho que eu vou levar o Sprinkler mesmo, cara Wow Wow Wow, tá I'm excited ainda, rapaz Tá bem que eu consegui matar ele Antes dele dar aquele ataque mais foda dele Ahn, o que temos aqui? Dois Corações Negros Que merda Que merda de pacto, cara Que merda de último pacto Polydactyl Justice Rains from above É, legal Aqui temos Lunch Mini Mushroom É, vou explodir tudo aqui agora Só pra ver se consigo mais um centavo Pra comprar mais alguma coisa Vamos usar keys Irrelevante Mr. Dolly Rende mais É, tá legal Tá legal Não posso... Não tenho mais nada Então, let's go Não, na verdade agora Eu vou entrar aqui A jogada é a seguinte Eu vou levar o Sprinkler Por quê? Porque aí eu uso a carta E pego o Sprinkler E... É, não Eu uso o Sprinkler Posso mandar Vambora, garoto Vambora Eu vou ter a melhor chance possível Que eu vou De enfrentar Nossa Ultra Grid Curse for the Darkness Oh, droga Eu ainda deixo mais escuro Quando eu atiro O meu Greenstone Pro teu Lamp of Coal Ha Irrelevante agora Penny Tears Acabou? Agora eu uso Becoming Mass E... Boa Agora sim, hein Caralho, velho Puta que pariu Que da hora, velho O Sprinkler Mas por que que não ativou dois? Eu tava com a bateria do carro ainda Eu ainda tenho a bateria do carro Cara, que da hora, mano Que da hora mesmo, cara Esse Sprinkler de Greenstone E pior que tá um Greenstone Grande Por causa do teu Becoming Mass Cara, que da hora mesmo, velho Adorei essa sinergia Vou falar a verdade Não, adorei de verdade, cara Cara, que da hora, velho Tá? Ah, garoto Nossa, pior que é rápido, cara O Greenstone Putz, não vai se curar não, amigo Vai Ele já se curou Ele já se curou, rapaz Nossa, bombas Ah, cara Ai, droga Eu não achei que ia me acertar não, rapaz Sinceramente Eu não achei que ia me acertar Não ali Bora, Green Bora, Ultra Green Roda, roda Tchutururu Tchurururu Quanto mais tempo ele ficar aqui Nessa zona Melhor pra mim, cara Cara, tá quase rodando, hein Tá quase rodando, amigão Boa, garoto Ótimo Ah, é Agora é a segunda fase dele Cara, eu tô full life ainda Tá nice demais, cara Pode vir que você tá nice demais Opa Sobe Caramba, velho Caramba, Zerruela Errou, rapaz Cara, eu tô dando pinstone nele, rapaz Tá acertando ele Boa, garoto Boa Explode essas bombas aí Explode essa merda Antes que me acerta E aí eu fiz a escolha errada Vindo pra cá Mas dá nada Dá nada Já foi Já foi Bora Merda Merda Explodiu em mim, cara Ai, caramba Ai, caramba Ai, caramba Ai, caramba Vai explodir Tá ficando O apertado Para Ai, caramba Ai, caramba Ai, caralho Ai, caramba Carambola Carambola Carai Droga Melhor IPQ de todos os tempos, hein Ultragrip Caralho, velho Para de acertar esses IPQs em mim, rapaz Mano Sai daqui Sai daqui Isso Deixa ele pular Porque Caramba, velho Que sacanagem, hein Não Que sacatoiazão, hein Ô, seu desgraçado Mano Eu vou morrer, cara Ah, não Cara, olha o tanto de coração Que eu tenho no chão Eu acho que se morrer Morrer mesmo Vai ser difícil, mas Não quero Não quero riscar, não, cara Boa, garoto Ótimo Vamos doar Puta, eu nem tenho dinheiro direito Para doar Batwing Nossa, que bosta Cadê a Lilith? Cadê a Lilith, rapaz Putz, eu acho que eu tenho que liberar ela No grid normal No grid normal, cara Que sacanagem Putz Que sacanagem mesmo, hein Ah Vamos ver, vamos ver, vamos ver Vamos ver se eu liberei ela, hein Tem que ser no grid normal, cara Que merda E bem Esse vídeo vai ficando por aqui Se você gostou, deixa um like Comente E se inscreva no canal Para esses vídeos todos os dias Eu te vejo amanhã Tchau 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 Tchau